Aqui tá tudo em inglês de jogo, vamo ver ó Comecei aqui, caraca, mané Nossa, eu tô lembrando aqui, moleque Quando eu era criança Falando que ia jogar Shadow É, aí, não rodou A gente tem uma boa desculpa, né, caramba Simplesmente não tancou no nosso PS2 O PS2 O PS2 não rodou, mano É porque o nosso PS2 é aquele gordão Já tá empoeirado Temos que mandar limpar Aí, aí, tamo jogando aqui no nosso PS1 Mano, o cara jogou o Gauga pra fora O cara já começou fazendo isso No primeiro episódio O que é o O que é, eu não lembro Pra que é essa máscara aí Eu ganhei tantos anos isso Pegando as frutas Ah, droga Aquela caixa era pra eu pular Pra pegar Ele pulou o negócio também De pular Mano, o cara Cara, ó, ó, ó As caixas que são desse Não As caixas As caixas que parecem umas gaiolas Tá ligado? Que são meio abertinhas É pra pular em cima É Tô ligado Eu vou te falar que a jogabilidade não mudou muito não Em relação ao primeiro das antigas Mas tá Tá melhor Tá um pouco mais suave Isso aqui Isso aqui dá pra Ele fez o barulho É o Calma Não, mas isso aqui eu tô jogando na moral, pô Isso aqui eu tô Isso é a primeira fase, cara Ó, esse seu checkpoint Curiu bagá Curiu bagá E ó lá Incorporei Ih, o boneco fica mais rápido agora que ele tá Será que é tipo a estrela? Se o cara mandar mal nessa porra aí Eu já fico indignado, mano Rapaziada Começo de mais uma série de Jogando Foda Tu viu? Tem física? A tartaruga quebrou a caixa Foi, inesperado que tem física nesse jogo de plataforma Mano, mas esse nível de física é... Da Sony pra Sonic e Mario, né? Na época de... Ué O que eu faço aqui? Ah, tá E agora? E agora? Esquerda ou direita? E agora? Esquerda ou... Não, não O cara foi pelo caminho mais difícil Do Bolsonaro Ah, mano E ele vai, ele vai Cara, cuidado Cuidado, hein Se tu morrer aí, tu não é gamer, mano Olha Pelo amor de Deus, cara Que que é isso? Calma, calma, mano Se eu juntar sem fruta, eu ganho alguma coisa? Sei lá Que por isso, cara? Só se jogou, cara É por isso mesmo Isso que é o bom Isso que eu gosto Ai Tu gosta de uma desavença, né? Eu vou por aquele caminho ali, mesmo Não faz isso, cara Não faz isso Não Mano do céu Ai, pelo amor de Deus Eu vou dar um cu Muito bem, Crash Ai, calma Ai, ai Ele quase entrou Calma, calma Ele tá se adaptando Ele tá se adaptando aos controles Eu joguei esse jogo não muito tempo atrás E não era tão complexo Calma, cara Mais uma vida Ai, peguei Que que é isso? Paz secreta? Bonus, beleza 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 E tem mais Digo mais Sobre isso que tu tá falando Carteiro Cosmos Digo É isso aí que eu digo Que? Que é isso? Tu coletou três gostosas Na hora da transa Na hora da transa Ô, louco Vai pra casa dela Você vai pegar a loira Você vai pegar a loira, cara Eu vou pegar a vida extra A loira furry Ó A loira furry Nossa, eu adoro Ah, que que é isso, cara? Leandro O que 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 aconteceu? Perspectiva, cara Eu tô falando Leandro, o que que aconteceu? Leandro Ah, que é isso? Ele andou pro lado, mano Leandro Ah, eu não quero mais Foi nada a ver isso aqui, hein Na moral Ai Quase que eu fui enganar Pô, lá Faltaram três caixas Sacanagem Deus queira Dança em fezes e deus Esse nome aí é amaldiçoado Mano, calma O que que tá acontecendo Na minha frente? O que que eu tô enxergando? Calma, calma, calma Não tem nada de escondido aqui não? Deixa eu ver Tá, vamo lá, vamo pular Tá, vamo lá Vamo pular Tá, vamo lá Vamo pular Ah, droga Eu sei que o remake é muito absurdamente difícil Qual? O remake O novo O que que eu faço isso aqui? Ué Ah, tá Fica a fase diferente Tem que ir clicando Tem que ficar Ah, não O cel... O celbit Mano, eu ia chamar o Crash de celbit, mano Pô, o celbit é foda mesmo, cara What the fuck? Ó, um gênio Aí, ó Eu resolvo enigmas Mano, o cel... O celbit Porra Aqui é o seu de celbit O seu O boneco é um pouco duro Como era também no Play 1, né? Acho que é por causa disso É porque o Crash odeia pobre, mano O seu de celbit É porque o Crash odeia pobre, velho Tu não viu aquele vídeo dele rindo do cara pobre? Nossa O cara perdeu o Rakuaku Pelo amor de Deus O cara não morreu não Macaco, toma Ah, eu tinha que pular ali Por que eu tô gritando? Porque tu deixou de pular na casca Pra pegar uma cor Meu Deus Ó, esse daí você tem que pular por cima dele E lá Como é que eu faço pra... Ah, deixa ele errer Aí, porradão Aí, meu Deus Mano, esse lodo é troll, cara Ó, esse lodinho Ah, bicho Agora que é meio duro pulando Acho que podiam ter melhorado isso O Crash no remake tem forma de pílula, né? É O comentário clássico do carteiro Cosmo Eu gosto desse Mas é, pô Pô, jogo muito, pô Pô, Demolio de novo Tinha que ter pegado o Burga Dahlia Mas aqui não... Ai, caramba É, não Tu tá mandando Agora eu vou... Nada esperando Cair Porque fez de novo? Calma, cara Ó, o bagulho vai subir ali, ó Pau Pincu do pica Ai, chatão esse cara aqui, mané Sai Dá fruta Beleza, o limo Beleza Isso Pica espinhosa Pica espinhosa Ó Ai, meu, tô pegando fogo, bicho Ô, Bodega Ô, Bodega Pô, o pior é que aquela hora que eu falei do Dan Sangs Aê, consegui mais uma Vamos lá, bônus Já era Mas é foda Mas vocês gostaram de uma analogia utilizando futebol, cara? Eu gostei Porque eu acho que ela é meio realista, né, cara? Se tu parar pra pensar assim O BRKS Edu, por exemplo É outro cara que faz long play A gente ia ter que se comparar com o BRKS Edu Não ia funcionar Então a gente precisa de um inimigo Isso aí é checkpoint também Além de ser bônus Pelo amor de Deus Passa Passa Calma O que tu falou? Eu perdi o Bodega Ah, tá Eu vi um dia um cara falou pra mim Que era possível ter espinha no pênis Do nosso bônus round Confiste a espinha no pênis Você consegue? Eu falei a palavra secreta, mano Ativou o Bônus Mapping Cuidado Porra, ignorou as caixas Não, peraí que eu tenho que quebrar essas coisas aqui Isso Muito bom Opa Aê, boa Beija gostosa Beija gostosa Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Tu pleca, tu pleca, tu pleca na vagina Laranja 10 vidas Beleza Eu nunca consigo pegar todas as caixas, cara Que sacanagem Faltou o que? Ih, faltaram um vá Pô, eu Os meses a gente tem que fazer um vídeo olhando o memory card e relembrando os momentos É Verdade, verdade Tem que assoprar o memory card aí Só pra mim é pico, o Gia Santos Gia Santos Onde é que estão essas caixas? Eu não sei Eu não, eu não, eu não sei Vamos ver a próxima fase, vai Eu estou achando muito divertido Eu gostei, hein Pô, se tu continuar nesse nível de gameplay, essa série acaba rápido até, hein Ele não vai Estou gostando do que estou vendo Ah, não Ai, meu Deus Você tem que ficar prevendo, olha lá Eu achei que era sempre o dinossauro atrás de ti Não, o dinossauro é o novo Ô, filho da puta Ah, não, cara O cara está de paz Calma Calma Como tu falou lá, carteiro Se ele seguir jogando assim, vai acabar rápido Não, não, foi só uma morte só Se morrer de novo, aí eu desisto Calma, calma Aqui tem vindo infinito Cara, mas a Nauridog, velho Esse jogo aí foi É um clássico que você faz aqui Talvez você já faz uma famosa crash Vai, vai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Pega aqui, pega aqui Noob e apaga lá de trás Ai, eu estava chegando Ai, meu Deus Ele trancou no cantinho Olha, é só seguir as Wompafruit Que parecem umas mangas Corre, crash, corre Corre, que é a pedra maluca É a pedra maluca É a pedra maluca, meu Deus Meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Opa, diamante O que é o diamante? Não sei, sei o que eu passei Ah, é verdade Quando tu bateu na parede Eu acho que aqui no lado Deu Porra, mas daí tu te fode pra sempre Isso aqui é pico Aham PS1, cara Ó Isso aí Segue a plataforminha com musgo Anterior A plataforma grande com musgo Mas fica no meio Fica no meio É, agora segue as Wompafruit Só seguir as Wompafruit Tá lá Ah, tá, tá Agora o cara está mandando Pô, esse episódio já teve tudo Já teve piadas Já teve diversão Já teve o Leandro morrendo Já teve comentários gamers Tá lá, porra Você que é louco Perfect Mas tinha uma chave? Caraba De onde você é essa chave, gente? Nossa, que tesão, velho Pô, agora a gameplay está avançada Não adianta, cara Eu morro, eu morro Mas eu vou lá Meteu bronca Eu morro, eu morro Mas eu vou lá Vem Upstream Ah, galera Eu estou me divertindo Estou me divertindo Jogo de 20 anos Estou me divertindo Está interessante É Upstream Não, não O próximo é o outro, na real Esse Esse é o do porco Como grande é esse jogo? Não Eu acho que o porco é só o remake Estou confuso Não nos dá spoiler Tá Massa Como é? Tem coisa pra trás e pra frente? Burubaga O que eu estou falando? E olha lá Na água é dead? De like Ai, meu Deus Não roda Pisa nas caixas, meu Não continua É assim, é assim A boba Boa lenta mata Pelo amor de Deus Eu vou morrer Ai, meu Deus Quase que eu morro Olha, Leandro A jogabilidade desse jogo é a seguinte Você pula na plataforma E você tem que parar de andar Ó, agora Parou de andar Porque senão ele anda sozinho Ele continua Ele é safado Ele é safado Não é que ele escorrega É que você continua Põe na loja pra frente Mania de jogos atuais Tipo agora De novo Muito bem Ai, droga Tô me dando ali de trouxa Checkpoint Boa Pula Parou Ele não Ele não dá bola Ele vê um peixe Já quer meter Vai com calma Senão vai ter que ficar Farmando vida Igual no Mario Eu não posso parar ali Pelo amor de Deus Eu não posso parar ali Ele afunda Mas tem que pular na pontinha, né? Tem que pular na pontinha, né? Nunca jogou um platformer antes Aí parou Aí, aí Parou Agora dá pra parar Isso aí tu espera Cuidado com a... Ah, não Vamo lá, vamo lá Ah, cara Que isso Que isso, Sabrina Deixa o peixe Deixa o peixe Ai, Sábio Ai, sapo Vai, Sabrina Pô, esse jogo aí Ele é mais difícil Que o Warped, hein? Na real é que o Leandro tá jogando Então isso tira a base toda Do que a gente tá vendo Mas esse jogo é difícil mesmo Ele é difícil Dá mais jogado atualmente Com os controles atuais Quero ver o Leandro jogando Warped Se o Leandro for mal no Warped A gente sabe que ele é louco Calma, calma Cuidado Cuidado Tu tá sem o... É Boa, boa Ai, meu Deus Ah, cara Pô, essa pira é desgraça, hein? Ah, de novo não, bicho Boa, boa Ali é... É Au É assim, ó Essas plataformas Tipo que fecha Que desce um pouco Elas ainda tem um segundinho Velho Pra quem que tu fez isso, véi? Vai, merda Vem Olha os olhos do Crash, mano Nem valia a pena Mano, o cara vai morrer no primeiro episódio O cara vai dar game over no primeiro episódio, gente É a coisa menos gamer que já aconteceu nesse canal, velho Não, ele não vai, não Ele vai, cara Ele vai Não vai, não Ai Ah, não Não Ai, que saco Ai, essa fase tá um saco, hein? Não, 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 não Essa plataforma, você pula e fica parado Pula e... Aê Aê Tá lá Essas daí, você não precisa ir necessariamente direto assim É, dá pra dar uma esperadinha, tipo No Ai Vá, merda Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá Sobe Agora vai ter um checkpoint aí em cima Aê, porra Essa daí tem que esperar o tempo certo Checkpoint, amém A frase que eu tava falando Agora a gente tá jogando foda-se shippuden Tá, hora do tesão Ai Muito bem, bônus stage, vambora A gente tá jogando foda-se shippuden agora Hora do tesão Estamos mais adultos agora Olha Caralho, estamos mais adultos Puts, nossa, eu dei mole Eu joguei a vida fora sem querer Porque quando você roda Tranquilo Cara, o foda-se não dá pra voltar no negócio Mano Ai, meu Deus do céu Cara, isso foi foda-se Ah, eu vou começar a atacar o ar, velho Eu vou sentar a porrada no ar Se tu chegar sem mangas, tu ganha uma vida, velho Não é manga, eu amo pra fruit É Faltou caixa Eu não sei o que são esses troços aqui do lado, rapaz Eu não sei como é que libera esses negócios Ah, ele joga as caixas em cima da cara do Crash, mano Bom, gente Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Aí, acabou a fase Ah, rapaziada Muito obrigado por assistir esse episódio Eu morri, mano, no primeiro episódio, velho Vamos ver até onde o Leandro consegue ir Sem dar game over nessa porra desse jogo Muito legal a gente jogar o Crash Bandicoot de novo, né O retorno aí do Um grande mascote Muitos anos longe aí do Dos jogos, seus jogos principais, né Apesar de ter tido muito jogo legal O jogo que eu mais joguei do Crash, na verdade Não foram nem os básicos, não Foi 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 o jogo de minigame que tinha que a gente tinha no Mario Party Só que era só que o Crash, Crash Party Era muito bom Deposita seu like, o seu arrombado